Olha que ideia incrível para restaurar o abajur, utilizando a Super Color Express da Tecbond. Eu vou deixar a referência do produto aqui na descrição do vídeo. E aí é só aplicar jatos curtos a uma distância média da peça, para a tinta não escorrer. E em poucos minutos já está pronto e seca rapidinho. Vou fazer o mesmo passo aí na parte superior, só que aí eu já estou utilizando a cor branca para renovar a pintura. E assim está pronto o abajur. Olha que lindo! Deixe aí o seu like, seu comentário e compartilhe o vídeo com as amigas. E assim está pronto.